Tudo tem um momento, está na Bíblia, na vida há tempo para tudo, há o tempo de plantar, de ceifar, de colher, há o tempo da alegria, há o tempo da tristeza, há o tempo da política e há o tempo de se exigir um transporte de qualidade para a população de Goiânia. E agora nós nos deparamos com as empresas querendo aumentar uma tarifa que, na minha opinião, já está caríssima. Então tudo isso nos levou a fazer essa comissão, porque essa comissão vai trazer a verdade dos fatos e se está ou não cumprindo aquilo que foi acordado. É simplesmente isso que nós queremos fazer.